A garota já passa, e a garota já passa, deu sorteio, é o nacional do Flamengo, o mestre do Flamengo, e a liderança é Jonathan Pinto, o Luan, ali o Lucas também, o boy, largam bem, Jonathan Pinto, larga na ponta, assume, já tem origem do Luan, do Flamengo, do terceiro boy, o quarto ali, é o garota da MC Pinturas, ela decora e vai novamente, é o Lucas, passando ele no meu do Flamengo também, ela causa ainda recuperação, a categoria é a categoria nacional pro, vai terminar exatamente em 5 e meia, categoria nacional pro, terminando aí, 5 e meia, olha o que vem aqui, já foi no ponte, categoria nacional pro, na mínima veta da Lava Jato, contra os produzidos, o sabor de Jonathan Pinto, vai estar motociclos do garoto Luan, Lucas é o terceiro, o quarto é o boy, o quinto é o irmão, seis são os carros, o sétimo é o que, olha só o que deve, são os 8 quilômetros que restam aí, tudo bem, essa pista é importante, o senhor da pista, a pista é em perfeitas condições, e quando isso, o Luan vai empecê-se o senhor e o senhor da pista, a liderança vale, a nacional pro, a categoria maior de baladróis, aí o senhor da pista vai dar mais vida, traz anos 10, 15 metros, para o Luan é o top 2, é o top 2, aí o Luan, a cabeça da pista, o motociclos pede mais dele, quer mais potência, ali na superfície, a terceira colocação é do Lucas, o Lucas está atuando, Leonardo, você quis o gás, ou? O gás, então parabéns a você, veio o gás, eu tenho o que disse, o TN devida mais rápido, a categoria nacional pro, próximo domingo estas fregas em Maral, e Macau, são 30 mil e três, 8 até no endemário do fato, 18h do, 5 sem parada, no Ademância do Hellu, em Coríntia 3 de setembro, tem cachorão do Brega, nesse dia, a soca vai receber cachorão do Brega angústia em Bolsonaro, Aí o garoto dublão, segundo colocativo, o óculos já joga ali O Lissandro vem suportando a pressão do irmão Aí o pega pela terceira, o boi é aqui Aí o João Travesti, eu ia montá-los, batalha pela terceira Aí o irmão já ultrapassa lá, a terceira colocação E deve vir fazer sua prova Categoria Nacional Pro, termina o arquiteto em Paranão A categoria Nacional Pro vem com as emoções Enquanto o tio não está pintando O Águia de Punto de Nomencal que vem administrando o número 34 Aqui é ele Aí o Jonathan Pim traz também a belíssima máquina da Max Preparações É o irmão Tibal, é dois irmãos aqui Aí o Jonathan Pim vem da Max Preparações Um abraço aí para a titia Max Nosso segundo lugar, a gente está lá em Macau Categoria Nacional Pro na pista Vamos aí com o garoto Luan, o top 2 Alô Rivaldo Um abraço aí para a Star Motocicletas É o mais uma voltão, o Eveline Gilmar Um abraço para todos Aí Jonathan Pinto Lida Vem ali o garoto da Numbara Com a gente, sim, Luan Star Motocicletas é a marca dele Traz ali o top 3, é o irmão É o Tibalense, irmão O Tibal é a cidade dele O top 4, ele tem pinturas É o desenvolvimento É o atleta do Tibal, o Tibal, o Boi O Boi é que está alantá-los Vem na sexta colocação Tentando chegar ali no balãozinho Alantá-los de trás aí A barbearia outro patamar E também a Godin transporta a nova equipe Terminando a segunda etapa E aos todos já fica dentro Mesmo assim E na próxima etapa A manutenção será cumprida Como essa da gente Você diz assim A próxima etapa A gente já fez isso O Tibalense O Tibalense O Tibalense O Tibalense Deu aí a sabedoria Para a gente usar, né, irmão? Então funcionou A pista em perfeitas condições Da minha opinião Não estou dentro dela Mas estou gostando demais É, César Pineiro Um abraço aí, César Pineiro O Tibalense Nacional Pro A Segurinha Nacional Pro na pista Agora, né A Segurinha Nacional Pro na pista E o Tibalense É, César Pineiro Para a história da Gás E também o Natal Gás E também o Capacete da Demócia Com os fritos A igreja da Bíblia Com a aérea de emissão Para a área 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 de emissão E o sabor comercial Bacendo Para as preparações E também o navalhado Bocas do Sol Olá, manhã, irmão O Tibalense O Sombro que tem E estava nas mãos do Lucas Boia, quarto, quinta Irmão, sexta É a lã Lá, vançámos bem ali Sovendo a missão da sua Prática da pista Vai ser na chica do Tdz Porque o JVC, o João Vitor É o sétimo colocado Na categoria nacional Pronto Estamos aí, deixa eu ver aqui Com Restando aí nove minutos Nove minutos Na categoria do final Estou vendo? Restando aí seis minutos No final da categoria Restando as duas Terminando aí as nove e meia As cinco e meia Categoria nacional Pronto A categoria portense Tem aí a vantagem do piloto Se distanciado pelo tal Então Recuperação Pronto Tem aí duas alunções Enquanto o Jonathan Pinto Olha já ali pra esquerda Aqui é o garoto Fidelis Na 103 Aí o Luan Traz aí os palpidores Abrindo ali Na terceira colocação É o garoto Lucas Aí o Lucas Sabe ali as quatro três Na série tem um tem dois Aqui é o boy É o quarto Na 26 E o avançado Agora vai o pote Aí é o avançado Da Maravilhão do Patamago de transporte Vai agora pra Essa colocação E o avançado É o avançado Todos os resultados Com o grupo lá dos quatro minutos Sejam mortos Aí o garoto Luan pegou trânsito Já se livrou E a gente vem com o Lucas Mais uma volta O tempo passa Passa agora mais dois minutos Daqui a pouco É as placas Penúltima e última volta pra vocês Um abraço especial a todos que fazem Do MTV Mossoró Dia três ali tem a casa Um abraço pra vocês A galera do MTV Mossoró Aí o Jonathan Fink já se flexiona Vai poupar a máquina Porque próximo do dia Ele vai a Macau Vai fechar em Macau Oito categorias do sábado Do seu povo É superiçado lá Para Dois categorias Dois categorias É Deus no comando A gente não trabalha Categoria Nacional Pro Assim está ali Recebendo o Jonathan Fink Primeiro, outro, segundo, terceiro Dois, outro, quatro, boi Dois, três, pra bancar É o boi O boi até o momento Está aqui Resolvido com ele Meu amigo Jalvado Souza Um abraço, irmão Fon Um abraço É pra galera de Lagoinha Valeu, irmão Fon Vamos com Deus Aí o Caracol Luan Vice Líder da prova Até o momento O Lucas Descente O Daniel Lucas Da Pedro Tem pintura Até com a embalapamento O quarto É o bom Finalmente o quarto Alantado A gente já não decidiu Porque o Daniel Lucas Está vindo A gente vai dar uma volta Na verdade Que são três Vindos em volta Categoria Nacional Pro Categoria nacional Pro Categoria nacional Pro Vem aí Tentando Fazer sua Boa prova Próximo domingo Estaremos A cidade Macau A Nova Líder Show de motocross Campeonato estadual Sabe domingo 26 27 e 28 De agosto É Macau É nós Categoria nacional Pro De onde está Vindo o Luan E o Lucas O pessoal De casa Vem fazendo Olha ali Alantados Ultrapassa O boy E vai agora Exatamente Na quarta Colocação Alantados Não Estava confortável Na sétima Agora é o quarto O boy é o O irmão Da dezessete É o Mossorói Irmão Fazendo Uma prova Perdão Falando O irmão Do Mossoró Está ali Aqui é o O terceiro Colocado O Lucas Quarto Vamos Do boy Nós vamos Aí quase No final Da próxima Categoria Nacional Pro Líder Passa Vem Aqui é o Jota Vecel Muito bem Ele vem ali Para a parte Da mata Contra o É tipo Da vitória Contra a Mareta Principal A volta Os players Ele Mossorói Não perde Mais É o Atleta Da casa Jonathan Pinto É campeão Da categoria Nacional Pro Luan Top 2 Parabéns Jonathan Pinto Parabéns Luan A terceira colocação É de surpreendência O Lucas Andando Líder Última volta Pode soltar Parabéns Luan Cuidado É isso Pessoal Um abraço aí Para meu amigo Pedro Céu Valeu Pedro Um abraço aí Foi aqui Passando ali Jota Vecel Pude ouvir Nesse